Deixa eu ver o que ela vai fazer. Milena! O cachorro! Vamos ver a pumba. Apertando a minha mão. Vamos lá ver a pumba. Que foi, Milena? Olha a pumba! A cara dela. Tira o bico pra nós ver. Tira o bico. Ah, você quer o bibi. Ai, meu Deus do céu. Quer o bibi, tia? Olha a pumba. Olha ali, olha. A pumba. A pumba do tio ali, olha. Eba, Milena veio ver as pombas. Essa vai ser criadora de pombas. Gostou, olha. Gostou? Dos bichos? Ai, carinha dela. Não gostou? O que foi, amor? O que é isso? Que bicho é esse tio? Olha ali, olha. Olha ali a pumba. Uma pombona. Quer pegar? Pegou? Olha. Quer pegar, Milena? O que foi, amor? Voou a pomba. Vamos lá dentro ver. Solta. Solta. Agora agarrou as telas. Solta, meu amor, senão você machuca o dedinho. Abre o portão, onde vai nós entrar lá. Vamos lá ver. Vamos lá ver a pumba. Olha a pomba, Milena. Olha a pomba. Passa a mão. Vamos passar a mão nessa aqui, ó. Para nós ver o que ela faz, se ela é braba. Não é, né? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Ela tem que encostar. Aham. O que foi, meu amor? O que foi, amor da tia? Vamos ver o lagarto aqui, se deixa. Vamos ver devagarinho. Vamos devagarinho. Pegar nesse pongo feio. Olha aqui, ó. Pega, Milena. Pega. Olha ali, ó. Pega, Milena. Ela quer pegar o pongo feio. Vou mostrar os galizés. Milena pegou o pongo. Vamos ver o galizé. Vamos ver. Vem ver o galizé. Dá a mão aqui pro tio. Vamos ver o pongo feio. Aqui tem mais, ó. Olha como é que abre o portão. Abre. Olha ali, amor. Imagina. Abre o portão. Quer mexer em tudo. Aqui, ó. Esse pongo aqui é legal. Ele vai deixar nós passar a mão. Vem devagarinho. Pega, Milena. Passa a mão. Passa a mão. Gostou? Gostou do pongo? Você viu o pongo? Acabei de dar um azar. Para, pombo teimoso. Deixa o nenê fazer carinho. Passa a mão. Passa, Milena. Ali, Milena. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Passa a mão. Passa a mão, amor. Sim. Passa a mãozinha aqui, ó. Oh, meu Deus. Não, não chegou a pegar. Se ele bater, mas se ele bater, ela vai pegar medo. É, dela fica com medo. Passa a mão nele. Passa, amor. Ela fica me olhando. Passa a mão. Ó, ó aqui, ó. Milena, ó. Ela está abismada. Não sabe para onde ela olha. Milena. Então, vamos jogar essa pomba aqui, ó. Uh. Foi embora, pomba. Foi embora, pomba. Fecha aqui o portão. Fecha. Fecha. E ó, o Galizé. O Galizé brabo. Vamos soltar esses Galizé? Vamos soltar? O Galizé, que sol, hein? Sol quente. Olha aqui o Galizé brabo, ó. Ali, ó. Olha aqui em cima. Opa. Olha aqui o Galizé brabo, olha. Ó. Aqui, ó. Ela não sabe onde ela olha. Ali, ó. É muita coisa. Olha lá o Galizé. Opa. Olha a chaca aqui, ó. Essa chaca aqui não é brabo. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Eita. Está brabinha a chaca. Viu? Viu? Viu o bicho? Monte de bicho. Olha aqui, mais pomba, ó. Milena. Milena. Olha aqui. Milena. Milena. Quanta pomba. Milena. Milena. Ela está fissurada. Ela não está... Olha. Não tirou. Olha aqui. Que essas bicho. Olha aqui, ó. Milena. Milena. Viu? Quando você ficar maior, dá para tomar banho lá naquela banheira lá, ó. Com as pombas. Que fofa, né? Olha aqui. Que fofa, né? Que fofa, né? Viu? Viu? Essas pombinhas. Tudo bonitinhas. Olha, olha, olha. Elas são bonitinhas. Olha só. São de venta. Olha só. Passa a mão na água ali, ó. Passa a mão na água. Opa. Ó. Cuidado para ela não molhar, manguinha. Epa. Ó. Olha essa pombinha aqui, ó. Que fofa, amor. Essa pombinha aqui, por mim. É? 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 Pega. Pega, Milena. Pega, Milena. Foi o amor. Viu só? O bicho do tio. Um monte de bicho, né? Hã? Os Galizé fora onde? Olha lá, ó. Os Galizé fugiram, Milena. E agora? E agora, Milena? O que acontece com esses Galizé? O que que acontece? Vamos sair do sol. O sol, né? Nessa caretinha da Milena. Da Natália. Da Natália, eu ia falar. Olha a pomba ali, ó. E o cachorro? Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Cadê o cachorro brabo? Cadê o cachorro brabo? Cuidado, amor. Cuidado. Não, não morda. Esse é o gorda, querido. O gorda, querido, né? Meu Deus, também não soa dor. Sim. Tchau, Milena. Diz tchau pro pessoal. Fala tchau, pessoal. Tchau.